Fala galera, beleza? Vamos a mais um giro alternativo toda segunda-feira aqui no canal. Uma passada rápida por alguns dos campeonatos alternativos da Europa. Alguns mais excêntricos, outros menos. Não se esqueça, faça sua inscrição no canal, ative as notificações, toca lá, liga lá o sininho, escreva aqui nos comentários, dê o like, faça tudo o que tem que fazer no YouTube. Começando então, República Tcheca. E eu destaquei a República Tcheca, coloquei o campeonato tcheco na primeira colocação aqui do nosso giro alternativo, porque teve zebra, teve surpresa. O Islávia Praga de boa campanha na Champions League, apesar da última colocação no grupo, todo mundo se lembra, o Islávia fez ótimos jogos contra Barcelona, Internacional e Borussia Dortmund. Um baita azar também do Islávia Praga nessa última Champions League, cai no grupo mais difícil da competição com três potências europeias. No campeonato tcheco, o Islávia vinha passeando invicto. Perdeu nesse final de semana. 1x0 para o Bohemians, jogo que aconteceu no domingo. Com isso, depois de 21 jogos, o Islávia Praga tem 54 pontos. Segue tranquilo na liderança. São 17 vitórias, 3 empates e agora uma derrota para o Bohemians, que é apenas o décimo primeiro colocado. São 16 times na primeira divisão tcheca, que tem turno, retorno e aí uma fase final. Os seis primeiros colocados avançam para essa fase final e o Islávia vai chegar com enorme vantagem sobre o segundo colocado, que hoje é o Vitória Pilsen com 41 pontos. O Yabrunek é o terceiro com 35. O Banikostrava, 34. Esparta Praga, 33. Mesma pontuação do Tchesk Budajovic, que também tem então 33 pontos. E o Miladá Boleslav é o sétimo colocado com 32. Tem uma briga boa ainda por essa fase de classificação. Então, uma das surpresas nesse final de semana no futebol europeu é essa derrota do Islávia Praga por 1x0 para o Bohemians, que tem um dos nomes mais legais de times no futebol mundial. O gol foi marcado, jogo com 6.277 torcedores na casa do Bohemians. Gol marcado pelo Vodrané aos 25 minutos do segundo tempo. Saímos da República Tcheca, mas seguimos no leste europeu. Sérvia agora em destaque aqui no canal. Campeonato Sérvia, onde o Estrela Vermelha, depois de 21 rodadas, segue tranquilo na liderança. Tem 58 pontos, 11 a mais do que o seu grande rival, o Partizan Belgrado. O Estrela Vermelha tem uma única derrota na competição, para o Estrela Vermelha. Tem vídeo sobre esse jogo, tá? Assisti essa partida, contei um pouco da história também do clássico. Vou colocar aqui em destaque para vocês assistirem também. O Estrela Vermelha, nesse final de semana, no sábado, fez 2x0 no Tchukatiku. Vamos lá, de novo. Tchukaritik. Não é tão simples assim. Na Sérvia usa-se alfabeto cirílico também, que é o mesmo do russo. Algumas pronúncias são mais difíceis. Tchukatik. Me compliquei. Tchukaritik. Agora sim. Tchukaritik. Clube pequeno da primeira divisão Sérvia. Vitória do Estrela Vermelha, então, por 2x0. O Partizan fez 3x0 no domingo, no Radnik Surdulika. Então, são os dois primeiros colocados. O Voivodina é o terceiro, com 45 pontos. O Tchukaritik é o quarto, com 40. O Batka Topola tem 37. O Vojdovac tem 35. O Radniknik Nish, 33. E o Spartak Subotika, 29. Gosto dessas pronúncias, hein? Permanecemos nos Balcans. Permanecemos nos Balcans. Agora, campeonato croata. Um dos melhores campeonatos do leste europeu. Falando em nível técnico, o campeonato croata é bem legal de se assistir. E teve duas surpresas nesse final de semana. Porque os dois primeiros colocados perderam. Dinamo Zagreb e o Hyluk Split. O Dinamo foi batido pelo Ossiek por 1x0. Enquanto o Hyluk Split perdeu para o Slavnik Kuprivnik por 2x1. O Hyluk jogou no sábado e o Dinamo jogou no domingo. O Dinamo tem 53 pontos depois de 22 rodadas. O Hyluk Split tem 41. O Ossiek é o terceiro, com 38. Passou o Rieca nessa rodada que ficou no empate. O Rieca ficou no 0x0 com o Górica. E aí o Ossiek assumiu a terceira posição nos critérios de empate. 38 pontos mesmo, pontuação do Rieca. Campeonato croata. São 10 times na primeira divisão. Turno, retorno, mais um turno e outro turno. Quatro turnos. As equipes se enfrentam em quatro turnos no total. Isso dá 36 rodadas de disputa. O Dinamo Zagreb é o grande favorito. Deve ficar com o título da competição. Acho bem improvável que não seja campeão croata mais uma vez. Saímos do leste europeu agora e vamos para a Grécia. 14 times na primeira divisão grego. Uma novidade nessa temporada. O Campeonato Grego pela primeira vez terá uma fase final. Os seis primeiros colocados avançam. E nesse final de semana os principais times venceram. O Olympiacos lidera com 60 pontos depois de 24 jogos. Pauk 58, AEK 47, Panathinaikos 40, Ares 37, 33, desculpa. E o Asteras 29. A rodada teve a vitória do Pauk fora de casa sobre o Larissa. O Olympiacos fez 4x0 no Panionius. Panathinaikos 3x1 no Panaitolikos. E o Asteras fez 1x0 no Volos. Lama e Xante ficaram no 0x0. E o Ares perdeu para o EK em casa por 1x0. Na segunda-feira ainda tem mais um jogo completando a rodada. O FI e a Trômitos. Jogo que não tem tanto impacto entre os primeiros colocados. Ainda vale bastante por essa fase de classificação. Olympiacos e o Pauk são os dois grandes favoritos ao título. Até pela vantagem que já abriram na competição também. Ali do lado, Turquia. Campeonato de nível técnico muito bom também. Trabzonspor assumiu a liderança nesse final de semana. Com um jogo a menos do que os seus civais. Os seus civais. O Trabzonspor venceu o Sivaspor por 2x1. Foi a 44 pontos com 21 jogos. Tem um ponto a mais do que o Istambulba Chathir, 43. Dois a mais do que o Galatasaray, 42. E dois a mais agora também do que o Sivaspor. O quarto na tabela com 42 pontos. Alan Yaspor, 39 ao quinto. O Fenerbahçe é o sexto com 38 pontos. E o Besiktas vem na sequência com 36 pontos na sétima colocação. O Trabzonspor é o time do John Obimickel. Meio campista nigeriano que por muito tempo jogou no Chelsea. Ele é um dos destaques desse time. Que tem um brasileiro também, o Guilherme. Jogador desconhecido por aqui. Carioca. Trilhou toda a sua carreira na Europa. Começou em Portugal. E se destacou em um bom período pelo Leija Varsóvia. Eu fiz até uma entrevista com ele nessa época de Leija Varsóvia. Não lembro se... Já na ESPN para... Não lembro se era para rádio. A gente tinha um futebol no mundo na rádio Eldorado, em São Paulo. Acho que foi para rádio que eu fiz essa entrevista com o Guilherme. Na época que ele jogava no Leija Varsóvia. É bom jogador também. Meio campista. Voltando para o leste europeu agora. Campeonato húngaro. Teve jogo pesado nesse final de semana. O Ferencvaros venceu o Ferrer Vars por 1 a 0. O Ferrer Vars é o ex-videoton que foi vice-campeão da Copa da UEFA. Perdeu a decisão para o Real Madrid. O Ferencvaros tem 46 pontos depois de 19 jogos. Dois a menos do que o Ferrer Vars, que é o segundo na tabela, com seis pontos a menos. O Ferencvaros tem tudo para ser campeão. Mais uma vez o campeonato húngaro também. Lá não tem fase final. São 12 times na primeira divisão. Para fechar o nosso giro pelo leste. Nosso giro mais alternativo. Agora um campeonato mais diferente. Vamos colocar assim. Campeonato búlgaro. Onde um time tem mandado na competição há um bom tempo. Superando os grandes da capital. Que é o Ludogorets. Um time do interior. Que sempre aposta muito em jogadores brasileiros. Ainda não perdeu no campeonato depois de 21 jogos. São 15 vitórias e 6 empates. Nesse final de semana, venceu goleou o Botevratza por 6 a 0. São 51 pontos para o Ludogorets. 7 a mais do que o Levisk Sofia. Tem fase final no campeonato búlgaro também. Os seis primeiros colocados avançam. São 14 times na primeira divisão. E o Ludogorets tem tudo para ficar com mais um título búlgaro. Uma equipe realmente que mudou muito o jeito de fazer o futebol na Bulgária. Com um investidor local que gosta muito de brasileiros também. Alguns brasileiros e até naturalizados búlgaros. Por exemplo, no próprio Ludogorets, a gente tem o Wanderson e o Marcelinho. Que são brasileiros naturalizados búlgaros que defendem a seleção do país. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um rápido giro alternativo pelo futebol europeu. Semana que vem tem mais. Então, vamos lá.